A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37 e versículo, aleluia, de número 18, que diz assim De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar e diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador Vim depois agora matêmo-lo e lancemo-lo numa cisterna e diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos Rastuida, ramanda, raia Ah, enquanto eu li o Senhor dizia para mim, aleluia Quando eu estava concluindo o Senhor disse, tem gente querendo matar os teus sonhos Charaba, canta Tem gente querendo matar os sonhos de pessoas que estão me ouvindo agora Mas o Senhor está dizendo para você Como eu guardei José, ramanda, rastuida, canta, rabaya Dos seus próprios irmãos, eu estou escondendo a tua vida Porque o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer Se for projeto meu, rabastuida, se for projeto meu, eu guardo Eu escondo Como Deus escondeu José da fúria dos seus irmãos Como Deus escondeu Jesus da fúria de Herodes Hoje o Senhor está escondendo pessoas aqui Ramanda, rastuida, canta, ramana Da fúria, aleluia, de invejosos Da fúria de gente mau Ramanda, rastuida, que quer te paralisar Tem gente querendo, aleluia, paralisar os teus sonhos Tem gente querendo paralisar os teus projetos Você vai ver que quando os irmãos de José viram ele Não falaram, é bem José, o meu nosso irmão Disseram, é bem José O sonhador, ramanda, rastuí Colocaram ele, aleluia, como sonhador Muita gente olha para você e pensa Que as coisas não vão andar Que as coisas não vão fluir Que o sonho não vai acontecer Que a palavra não vai realizar E Deus está dizendo, deixa eles desdenhar Deixa eles falarem E você fica triste por isso Porque eles estão se levantando Estão desdenhando Mas deixa eu te dizer uma coisa Quem desdenha quer comprar Rastuida, canta Quem critica quer estar no teu lugar Pois é, os irmãos de José Todos queriam viver aquele sonho Que ele viveu, ramanda, rastuí Você acha que tinha um ali Que não queria ser governador? Claro que sim, aleluia Claro que não, não tinha nenhum deles Aleluia Claro que sim, todos eles queriam O sonho de José para eles É por isso que eles invejaram É por isso que eles queriam matar Queriam, aleluia, tirar José de cena Mas o céu me trouxe aqui Para te dizer, José Tem livramento da parte de Deus para você Ramanda, rastuí Eu te escondo, rastuí Da fúria do inimigo Eu te escondo do invejoso Eu te escondo do fofoqueiro Do contender Ramanda, rastuí Decanta, rabai Hoje eu te escondo Diz o Senhor Do homem sanguinário O Senhor está escondendo projetos aqui Ramanda, rastuí Porque o Senhor está dizendo O sonho vai concretizar A palavra vai acontecer O propósito vai cumprir Deus livrou o Jesus Aleluia Da fúria de Herodes Charabacanta, rastuí Deus livrou o José Da fúria dos seus irmãos E hoje ele te trouxe nesse vídeo Para te dizer Te livro de toda fúria Daqueles que não querem ver o teu bem Daqueles, aleluia Que querem matar os sonhos Querem matar os projetos Na tua vida Os meus projetos Diz o Senhor Vão acontecer Vão se concretizar Porque eu sou Rabastuí Decanta, rabai Porque eu sou Deus grande Diz o Senhor E dou o livramento Hoje para a tua vida E te digo Ninguém vai parar os projetos Os projetos vão acontecer Como José Virou governador Aleluia E a palavra de Deus Se cumpriu Como Jesus Cumpriu o seu propósito Na cruz Depois Ressuscitou o terceiro dia E hoje está lá No seu trono de glória O propósito cumpriu Aleluia Deus me trouxe aqui Para te dizer Ninguém vai poder parar O teu propósito Nem contender Nem fofoqueiro Nem homensanguinário Ninguém vai poder parar O que Deus tem contigo Porque ele está dizendo Você é meu projeto E por isso hoje Eu te escondo Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo De Deus Por esta palavra Vamos orar em nome de Jesus Maravilhoso Deus Soberno Eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigada Pai Obrigada Pai Porque o que é plano teu Pai é rastui O que é plano teu Se esconde O Senhor está escondendo Pessoas aqui Pai O Senhor está guardando Livrando sonhadores aqui Ramanda rastui Decanta Ramana E é um mistério Senhor Aleluia Nesta oração Nesta palavra Rastui José teve um sonho Por isso Ramanda rastui Decanta Queriam matar ele E pessoas aqui Têm sonhos Pai amado E pessoas querem Pai amado Paralisar Querem que não Aconteça Pai amado Querem tirar Pai amado Essa pessoa de cena De caminho Mas o Senhor Está livrando Pai Eu quero profetizar Ramanda rastui Decanta Como o Senhor visitou Pai amado José O Pai de Jesus Aleluia Aqui na terra O que o Senhor escolheu Pai amado Aleluia Para viver o propósito Com ele Aleluia Como o Senhor Livrou José Pai amado Aleluia Jesus Através do sonho De José Aleluia O Senhor está livrando Pessoas aqui O Senhor está falando De dois José Pai amado Neste vídeo Do José Do Antigo Testamento Governador Do José Pai Jesus Do Novo Testamento Pai E ambos sonhar Ramanda rastui Decanta Rabaya Um para cumprimento E outro para livramento E o Senhor está dizendo Hoje Eu te dou Aleluia Visão de águia Para livramento Rastui Decanta Ramana Porque a palavra Que eu falei José Sobre a tua vida Se cumprirá O propósito Jesus 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 Se cumpriu Ramanda Não pode parar Os propósitos De Deus Na tua vida Não podem ser paralisados Gratidão Pai filho Espírito Santo Por esta palavra Eu te peço Abençoa cada um Que está me ouvindo Guarda cura Livra Liberta Restaura Restitui Abre porta de emprego Fecha a sepultura E desface todo o mal Fica conosco Pai filho Espírito Santo Eu te peço Te agradeço Em nome de Jesus Amém Se prepare Porque como os dois José sonharam E Deus concretizou E Deus abençoou Aleluia E Deus se fez presente No sonho dos dois No teu também Ele se faz E ele está dizendo Aleluia Vai ter concretização Como na vida De José do Egito E vai ter livramento Como na vida De José Pai de Jesus Que Deus te abençoe Um beijo no teu coração